Esse vídeo aqui, ele é maravilhoso, né? Como é que eu acho esse vídeo aqui? É torcedor do Vitória, não é? Do Vitória não. Vila Nova, não é do Vila Nova? Ó, o Badex falou Vila Nova. Esse vídeo é bom, cara. Esse aqui, ó. É esse aqui mesmo. Liga boa no Serra Dourada. Quem vai levar a melhor? O Tigre Goiano ou o Leão Baiano? Torcedor do Vila, aqui no Serra Dourada, animado, viu? Eu tô muito apertado, chat. Me dá um segundo. Olha aqui que beleza. Pois é, hoje o Tigrão, vamos ver se a gente reabilita aí nesse retorno, vamos ganhar. Tem que levantar agora, não pode deixar cair, não. Luiz Gama, hoje ninguém vai chutar a bunda do Tigre aqui, não. Nós vamos pra cabeça e vamos ganhar esse jogo. Com certeza, o Tigrão hoje é 3x0, pode cobrar mais tarde aí, o Tigrão hoje vai desencantar. Choro? Jamais. Não, choro é pra dar uma cambira, lá de lá, eu tô fora. Torcedor do Tigrão, e é só confiança. A partir de hoje, ninguém vai bater no Tigrão, não, nem bunda de Tigrão aqui, não. Porque o satanás tá fora daqui da gente hoje. E nós vamos ganhar de qualidade. E eu bater essa d***** nesse Bahia até lascar, porque eu tô vindo. Menos de 10 minutos, gol do Vitória. Aí, meu irmão, torcedor não aguenta não, né? Claro que não aguenta, eu tô vindo novo, tem que ter atitude. Intervalho de jogo. Eu tava com o fone no banheiro, só escutando esse cara aqui, ó. E nós vamos ganhar de qualidade. E eu bater essa d***** nesse Bahia até lascar, porque eu tô vindo. O cara deitou, velho. O cara deitou pra falar mais alto. Outro nível. Menos de 10 minutos, gol do Vitória. Aí, meu irmão. Torcedor não aguenta não, né? Aí, complicou. Claro que não aguenta, eu tô vindo novo, tem que ter atitude. Intervalho de jogo e o torcedor quer bater de chinela no Rony, viu? Isso aqui, ó, chinelada no Jairo e no Rony. Eles merecem isso aqui, ó. Chinela, chinelada na bunda. Chinela na bunda desse povo, rapaz. Como é que vem passar uma vergonha? Um cara que nem eu. Assalariado. Eu gasto 40 reais pra vir no estádio aqui, ó. 20 e conto. Eu tenho que meter o chinelo no dinheiro dessa aqui, ó. Chinelo, nini. Não, eu vou bater nini, cara. Eu vou bater nini que eu vim no estádio. Eu vou bater nini. Toma, otário. 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 Toma. Deixa eu bater também. Toma. Toma. Que isso, cara? Porque eu tô preparado pra dar outra bica neste grão. E vou falar outra coisa, eu quero saber se o Arthur Neto é homem. Porque se você for homem, ele tira o Rony. Faz um consolo nele, que ele deu uma bica nele esses dias. Faz um consolo. Faz um consolo, Nini. Não, não. Não, aí não. Comecinho de segundo tempo e o Vila leva o segundo gol. E o torcedor, o que pensa desse time? A terceira divisão. Se o Vitória meter o gol aí agora, eu vou invadir o campo pra fuder o Vila. A coisa tá feia. Tomou. E ele invadiu. E ele invadiu. Ele invadiu e durou cinco segundos, cara. A invasão assim nem chegou no campo. Ele nem chegou no banco de reservas, velho. Não dá, né? Olha lá. Ó, torcedor do Vila. Olha aí. Vem com carinho. Não usa cachaça igual eu usei. De invadir o campo. Se você usar cachaça, invadir o campo... Dá ruim. E for ignorante. Com choque, você vai parar no DP. Aí no DP, você vai pro hotel. Aí não tem hotel. Tá aí, tá aí. Torcedores do Vila Nova. Calma. Torcedores, calma. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno.